A CIDADE GRANDE A CIDADE GRANDE A CIDADE GRANDE Pensava-se que Yusuke sairia vitorioso quando dominou Jim e o Homem-Vento derrubando. Mas devido a intervenção de Toya, a Central declarou um empate um pouco antes da declaração final da derrota por falta de lutador do time Uramesh. Kwabara anuncia sua participação apesar de estar muito querido. Assim, fica decidido que a luta vai continuar. A Determinação de Kwabara. Versão brasileira, Audio News, Rio. Por favor, dirijam-se para o centro. A luta prossegue. Continuando! É difícil. Olha só, Yusuke. Ele mal consegue se aguentar em pé. Ah, Kwabara? Ele está quase morrendo. Será muito fácil, meu babo. Kwabara é muito corajoso. Ele vai participar. Você está bem, Kwabara? Kwabara, você... Ele não é de nada. Já entregou os pontos, não é? Gente, ele é muito forte. Isso não tem graça. O quê? Nem sei que eu tenho que atuar dessa forma, mas... Eu sou muito macho para superar essa situação. É mesmo um louco. Acho que ele prefere morrer. Eu sou um bicho teimoso. Tente me matar, mas não vai conseguir. Nenhum deles dá o braço a torcer. Acontece que só um deles será o semifinalista. Coragem, Kwabara! Manda essa organização ir pastar! Diga o que quiser, porque as regras são feitas por nós. E agora, a sexta partida. Kwabara versus Chichou. Vocês dois, podem começar e já! Venha me enfrentar. Nem precisa me chamar, porque eu vou. Ah, o que é isso? Kwabara ataca repentinamente. Flake! Rishou contra ataca contudo. A diferença entre os dois poderes é muito evidente. Não pode ser. Eu não consigo tirar a minha espada. Porque todos os humanos, quando saem do estádio, não podem mais voltar. Mas a minha entrada está paga. Olha aqui. O nosso amigo está lutando. Deixa a gente entrar. Saiam daqui! Só os monstros é que podem entrar no estádio. Acontece que os humanos não podem, com exceção daqueles que tiverem muito dinheiro. Você deve ser um ser sobrenatural. Mas você e eu não sei não, hein? Ah, me deixa! Mas como eu estou vendo que vocês não são ricas coisa nenhuma, posso lhes propor uma coisa muito interessante. Que enquanto, está na nossa hora. Vamos embora daqui. O que está acontecendo? Vem, Okina, depressa! Não vamos ter nenhum problema? Não se preocupe. Seu cretinho. Fiquem paradas! Paradas! Não podem entrar! Paradas! Paradas! Ai, não! O que é o poema? Qual é? Cuábia. 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 Coceta. Cuábia. Quimica. Cuábia. Cuábia, mostre a sua persistência. Vamos. Podemos também. Você está querendo demais. Ele está de pé por um milagre. Eu não estou mais aguentando. Apesar de ser muito forte, não consigo mais manter essa barreira. Quando o Cobra perder, eu tenho que quebrar a barreira e entrar na arena para lutar? Se tentar me impedir, pode ter certeza de que eu não vou te perdoar por isso. Entendeu? Eu vou pensar no seu caso. Por que eu não consigo sacar a minha lei? Eu vou ser sincero e dizer por que não consegue tirar a sua esforra! Você está só perido. Se fosse outra pessoa que teria morrido, você não vai conseguir me derrubar, porque a sua prioridade é tentar se recuperar dos ferimentos e fortalecer! Gente, ele caiu! O Cobra foi no apalteado! É o seu vício, um grande e teimoso. Tem um minuto? Tchau, senhor Sakiya. Tchau, senhor Sakiya. Eu não concordo com o jogo sujo que você planeja. Por essa vez passe e a luta prossegue conforme as suas regras. E se o time Uramanji perder, não vou precisar lutar. Sete, oito, nove... Eu ainda não perdi. Kuwabara tem muita disposição. Ele possui um espírito fortíssimo. Ele levantou-se. Estou admirado com a sua teimosia e seu gênio forte. Eu lhe avisei, eu sou muito persistente. Será um grande presente que vou mandar para o inferno. Olhem só, pessoal. O choculo para fora da arena. O que você vai fazer, criatura? Observe bem, Kuwabara. Veja a minha arte suprema. Ah, o que é isso? É um terremoto. O que é aquilo? Ah, o que está acontecendo aqui? A terra e as pedras que estão ao redor do ringue estão se arrastando. Que droga! Vocês ficaram assustados? Essa é minha arte suprema. Oscilação chora! Essa é minha arte suprema. Oscilação chora! Hã? Omercáculo! Kuwabara! A bomba acerta em Kuwabara, mas Jisho também é arremessado fortemente contra o muro, mas não saiu ferido. Isso mesmo! Kuwabara foi nocauteado. É, eu acho que dessa vez ele não levanta, não. Ele está ali prostrado no chão. Eu vou iniciar a contagem. Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! O que é isso? Kuwabara está se recuperando, apesar de estar muito ferido. Kazuma! Por favor, seu guarda, deixa eu passar. O meu amigo está lutando agora, por favor! Eu sinto muito, mas vocês não têm permissão para entrar, porque violaram a regra. É, dá um jeitinho. Somos obrigados a prendê-las, e depois da luta faremos uma verificação. Vamos, Luquina! De prazo! E socula novamente! Não venham! Para, para! Por favor! Por favor! Não! Para! Caraca, está aí! Podem passar. Mais o quê? O que aconteceu por aqui? Eu conheço essa garota. Não foi nada, senhor. Com licença. E você, como vai? Eu vou bem. Que disposição, gente! Que disposição! Depois de levar aquele golpe, ainda consegue se levantar. Por que, Guabara? Por que se levanta? Eu não vou perder. Eu não quero perder de você e também por causa dos meus amigos que lutaram seriamente. Eu também não quero que as lutas sejam em vão. Até porque foram lutas de muito sofrimento e eu não vou desistir agora. Ele não liga para a própria vida? Isso mesmo, Guabara! Vai firme, vai lá! É espantoso, senhor Koema. Como ele arruma tanta energia? Olha essa! Ele vai fazer a mesma coisa que o Yusuke fez. Você não se lembra da luta que aconteceu entre o Yusuke e o Suzaku? O Yusuke esgotou a energia espiritual e usou o último recurso e apostou na energia da vida. Guabara vai fazer a mesma coisa? Não acredito! Se fizer isso, ele vai morrer! Eu não estou vendo outra alternativa. Vai ter que fazer isso querendo ou não? É um idiota! Se não tivesse se levantado, morreria sem sofrimento! Eu não vou morrer! E se por um acaso isso acontecer, você vai junto comigo, seu covarde! Se a luta terminar o empate, o Yusuke vai definir a situação. E... você é tão arrogante, mas é muito forte. Te espero lá no inferno! Kurama, graças ao seu treinamento, eu cheguei até aqui. Obrigado! Mascarada, nos conhecemos neste torneio, mas sinto como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Urameshi. No resto, eu conto com você. Eu vou morrer, mas não se esqueça do seu grande amigo, Urameshi. Agora, prepare-se! Ah não! O que é isso? De novo o Risho pula para o espaço? Você é quem deve! Se preparar! Se preparar! E Guabara parte com tudo! Eu quero você! Guabara! Eu queria me encontrar com ela antes de morrer. Luquina, me perdoe. Eu quis te proteger pelo resto da minha vida, mas não deu. Kazuma! É a voz da Luquina? Para que lado você está olhando? Sai da minha frente! Eu não acredito nisso que estou vendo. De repente, Coabra joga Rishou para longe. Onde foi que ele conseguiu guardar tanta energia? Ai, Luquina, que surpresa maravilhosa! Você está bem, Kazuma? Eu estou ótimo, eu estou sim. Mas o que está acontecendo ali? Tudo indica que a garota dele está no estádio. Ele está nas nuvens. Miserável! Maldito! Estou sonhando! Agora sim! Vou lançar para fora da área! Eu vou começar a puncagem! Agora sim! A minha força voltou e posso usar de novo, Leiken! E agora o novo eu toco! Leiken! Mas o quê? Porra, miserável! Porra, miserável! Oito! Nove! Dez! Vencedor, Coabra! O Titor Amestre fica classificado para a grande final! Não, não pode ser! Não acredito! Que legal! Mas que droga! Conseguiu! Você se esqueceu que estou ferido! Eu acho que estou meio tonto! O que acha, Tobu? Será que eles vão resistir a você? Sinceramente, eu não sei. Mas vamos ver. É! Eu tenho verdadeiro poder! Eu sou o Homem-Chave do time Uramesh! Não dá pra acreditar! O ferimento está cicatrizando! E a temperatura também está aumentando! Graças à energia do amor, não é? Eu acredito! Quando você está perto de mim, me torna invencível! Eu não sei do que ele está falando, mas... Por que você andou desaparecido, Enki? Qual foi? Sabe o que é, Yusuke? Eu não queria me intrometer e atrapalhar você. Você? Ah, fala sério! Você não é assim! O que é isso? Você está me dizendo que eu não fiz bem, seu idiota! É o quê? Você me chamou de idiota, foi? Ah, foi mal! Me desculpe! Eu esqueci de chamar você de grande idiota! Ah, como é que é? Sem graça! Vamos ouvir a declaração! Ai ai! Sabe o que é agora que eu estou reparando? Fiquei uns tempos sem te ver, mas... Você está com um popozão, hein? Olha só, e não é silicone não, beza a Deus! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Isso dói! Ai caramba, é pior do que o tapa do gin! Seu idiota! Yusuke? Se você perder eu não vou te perdoar, tá? Finalmente o time Urameshi ganha a difícil batalha contra o time Macho Tsukai! Ainda faltam inimigos fortíssimos! Que tipo de golpes veremos na próxima luta? Finalmente chegou a luta semifinal! Agora é hora de detonar! Chega de ver o time desonesto! Manda logo de cara o time Toguro! Concorda comigo ou não concorda mascarada? Puxa, mas que cara feia é essa? E eu hein! Próximo episódio, a fisionomia severa da mascarada! Não conhecia o outro mundo por querer! Eu sei que meu coração agora dói O vento suave traz Um olhar que te encontra em qualquer lugar Estamos frente a frente Enquanto a noite cai E vai aos poucos envolvendo nossas mãos assim Até que tudo se desfaz É tão estranho a gente não combinar Se de repente A força pra viver vai mostrar Que foi bom, que valeu Se não acontecer A gente fez o que é certo Não vou me machucar Eu nem me importo mais Só quero que você me entenda Somos diferentes É só deixar passar Eu vou dizer adeus Eu nem me importo mais Só quero que você me entenda Somos diferentes É só deixar passar Sayonara, bye, bye